Fala comigo pessoal, bem vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal, estamos de noite, o chefe Marcos está meio bravo aqui, já acalmou Marcos? Estou calmo, hein cara? Então bem vindo ao nosso vídeo aqui Marcos? Tudo bom pessoal? Tranquilo? Tranquilo, seja bem vindo né? Aê, por que você está meio bravo? Eu? O que aconteceu? Jamais, ficar bravo né pessoal? Está tranquilo? Está tranquilão. Então está bom. Marcos, olha pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita que você tem que fazer, para de comprar, para revender palitinho de chocolate, porque é um produto que a gente vende muito embalado, é ou não é verdade? Verdade. Então por que você está perdendo dinheiro comprando de uma fábrica e revendendo na sua padaria, se você pode fazer você mesmo e lucrar muito mais? Então aqui a gente vai fazer a receitinha de palitinho do chefe Marcos, é ou não é Marcos? Isso aí, aproveitando o gancho aqui né, vamos dizer assim, tem o curso do chefe de biscoitaria né? Vai ter o link aqui embaixo da escola evertonsantana.com.br, tem vários cursos do chefe Marcos lá que estão bombando. Tem muita padaria né, ao invés de fazer o biscoito, faz é comprar né? Exatamente, exatamente, tem que fabricar pessoal. Pessoal, fica aí a dica tá, o curso do chefe tá, biscoitaria, beleza? Desde essa pandemia pessoal, não dá para brincar, agora é produto artesanal, com muita qualidade, feito à mão, isso sim é uma diferença para as nossas empresas, então vamos fazer o nosso melhor. É uma parte que você entende muito, economiza né? Economiza, gera mais lucro e mais diferenciação. O cliente só vai encontrar esse biscoitinho aqui, e agora, se Deus quiser, nos nossos concorrentes que vão aprender a fazer. Beleza? Não é não? Isso aí, galera, vamos lá tá? Vamos usar 150 gramas de farinha tá? É, vou falar aqui de novo né? 150 gramas de farinha, tá bom? Certo. 20 gramas de maisena, 90 gramas de açúcar refinado tá? 60 gramas de manteiga, manteiga estamos usando, tá bom? Sem sal. Sem sal. Uma tampinha de essência e 30 ml de água para dar o ponto, ok? E agora Marcos, eu estou assistindo o vídeo lá e aí eu vou perguntar para você, como muita gente vai perguntar. Posso usar margarina? Não. O ideal dessa receita é manteiga, tá? Tá, tem que ser manteiga. Tem que ser manteiga, para dar o gosto e o sabor nela, tá? Tá bom. O negócio que eu costumo falar, vai fugir da receita, né pessoal? Sim. Galera, eu venho aqui com a minha manteiga e o açúcar, tá? Dou uma misturadinha aqui, tá? Bacana. Aproveitando de se falar em economia, essa manhã mandou um, eu não vou falar o nome, que eu até esqueci também o nome, tá? Que ele pediu uma receita para mim. Um seguidor nosso. Um seguidor, sabe do meu Instagram lá? Pedindo receita do Clem X, caseiro, tá? Eu falei, eu tenho sim, eu vou passar para você. Passou? É, eu passei para ele, né? Porém, ele, eu conversando com ele, né? Ele disse que só vai fazer porque, para economizar na receita, né? Aí eu peguei até e falei assim, ó, tem o meu patrão lá, o Everton, que é muito inteligente nessa parte de... Obrigado, Marcos. Que pode dar uma dica para o seu patrão, que falou que o patrão dele não compra para economizar, né? Falei, cara, então está perdendo dinheiro, né? Está perdendo dinheiro. Porque, às vezes, você pode economizar em uma coisa, mas perder o lucro no produto, né? Economia em matéria-prima, pessoal, não é economia, tá? É perda de dinheiro mesmo. Então, não vai ganhar. Às vezes, a padaria pensa assim, ah, não vou comprar isso daqui que vai ficar muito caro, vou abrir um boleto alto para pagar. Ele pensa no boleto que ele vai pagar. Pessoal, tem que pensar na venda que você vai fazer com um valor muito agregado, muito mais agregado. Exato. Então, e sendo diferenciado, Marcos, é o que eu falo, tem gente que fica lá se apegando, sabe? Tem dono de padaria que o Marcos fica até hoje lá. Ai, o leite, Everton, você está pagando quanto? Ai, mas eu estou ganhando 10 centavos lá no leite que eu estou comprando lá não sei onde, galera. E aí, vem aquela crença de que se ganha na compra, é na compra que se ganha, você tem que comprar bem. Meu amigo, minha amiga, dona de padaria, você tem que comprar bem. Não significa que esse é o seu papel de dono. O seu papel de dono é criar produtos, agregar valor, entregar para o seu cliente o que tem de melhor no mercado. E o que tem de melhor é um produto feito com matéria-prima de qualidade e muita qualificação técnica. Então, continue assistindo o nosso canal aqui que você vai acompanhar. Se você fizer as receitas que o Marcos faz aqui na padaria, você vai fazer sucesso onde quer que você esteja. O bom é que nós trabalhamos na pão doura, tá, pessoal? E aqui não falta matéria-prima. Graças a Deus. Beleza? Essa é a nossa essência. Galera, fiz aqui o açúcar e a manteiga, tá? Agora eu venho com a maisena, o amido de milho, tá bom? Como conhece. É isso aí. O nosso cameraman está engasgado aqui, ó. Engasgado, o que aconteceu? Vamos lá. Então o nosso cameraman lá já tomou uma avinha, Marcos? Engasgou com alguma coisa aqui. Já engasgou ali, né? Agora? Até perdi aquilo. Não é que eu parei mesmo na receita? Você ia colocar farinha agora. Tá, eu coloquei a maisena lá, pessoal. Agora a farinha, tá bom? Marcos, você está usando uma espátula. Você poderia usar a mão? Posso. Eu vou tirar ela nesse momento agora. Eu vou fazer isso, tá, eu? Tá. Tá bom? Usei a espátula no início, tá? Agora, galera, eu vou aqui, ó. Vou amassando aqui, tá bom? Eu vou colocar a minha essência, tá? E a água para dar o ponto, tá bom? Não vou colocar tudo uma vez, tá, pessoal? Às vezes pode enganar a água, tá? É bem pouquinho. É bem pouquinho, tá? Se você colocar muita água, vai amassar passar do ponto, vai ficar molinha demais, né? Vai dar um biscoitinho muito esporrachado, né? Vamos dizer assim. Bacana. Ó, falei aqui, pessoal. Agora, Marcos, você vai ficar quanto tempo aí? Uns dois minutos, até fazer a massa ficar bem homogênea. Pode falar à vontade agora. Eu, tranquilo. Até para dizer, só para o pessoal, que eu falei o seguinte, né? Que tem dono de padaria que quer economizar 15 centavos, 20 centavos, porque essa é a briga do dono de padaria antigo. Ficava com a caneta atrás da orelha, nada contra, nada contra. Eu já trabalhei assim quando comecei. Mas hoje o mercado está muito mais competitivo. Você precisa estudar, você precisa entender do seu mercado. Enquanto estão preocupados lá em economizar 15 centavos no suco de laranja, no leite, eu estou aqui preocupado em agregar 10, 20, 30, 40, 50 reais em um quilo do meu produto. Então, se eu trabalhar com a melhor matéria-prima, melhor chocolate, melhor profissional, investir em curso, capacitação, eu vou ter um produto que eu não vou ficar concorrendo com ninguém. Minha concorrência vende um produto por 30, eu não vou querer vender por 29, por 31, eu vou vender por 50, por 60 reais, porque aqui a gente se diferencia. E a gente se diferencia, principalmente, através dos nossos profissionais, em segundo lugar, na matéria-prima. Não é isso, Marcos? Essa é a verdade, pura verdade. Então, essa é a minha briga. Viu quando eu vou dar palestra por aí para os donos de padaria, Marcos? Eles ficam me perguntando lá, por que eu cresço, por que a padaria dá certo. Enfim, não é só um motivo, mas essa é uma questão muito comum, que afeta os donos de padaria Brasil afora. Inclusive, essa pessoa que estava passando comigo, diz que até a nutricionista pega no pé dele para economizar, sabe? O creme-x nós usamos, eu falei até, a máquina que nós usamos, né? Uhum. Diz que fica muito caro a receita. Porém, perde na qualidade, né? Sim. Vai ficar barato, mas perde na qualidade do produto. Exatamente. Olha, está aí, olha. Já solvei, tá, pessoal? Solvei bastante aqui. Vou pegar toda a massinha que está aqui na mesa. Uhum. Bom. Muito fácil fazer esse biscoitinho. Antigamente vendia muito, né? O pessoal comprava muito no, como você falou, industrializado, né? Uhum. Não agrega tanto sabor, igual que esse aqui, eu acho que tem muito mais sabor que o industrializado. E muito mais lucratividade, né, Marcos? Exato. Então a gente não vira um revendedor de uma fábrica. A gente vende o nosso e o lucro é muito maior. Isso é fato, viu? Pessoal, feito isso aqui, ó. Vou te fazer separar os rolinhos aqui de massa, tá? Bacana. Agora vem aqui, galera. Fazendo aqui, abrindo os palitinhos, tá? Muito fácil fazer, tá? Uhum. Você vai, como você disse, fazer uma minhoquinha aqui. Uhum. Tá bom? Tá bom. Vou deixar essa aqui de lado, depois eu corto tudo de uma vez, tá? Bacana, Marcos. Essa é a espessura do biscoito. O palito, né? Exato. O pessoal quiser mais fino, pode fazer, mais grosso, pode fazer, né? Bacana. Essa espessura é bem legal, tá bom? Show. Mais um aqui, pessoal. Muito bom. Dá uma salvadinha, né? A massa, fica cá. Bacana. Você viu a nossa tábua aqui, né? Eu vi. Pessoal, aliás, é bom falar que essa tábua é permitida, tá? Exato. Pela vigilância sanitária. É uma tábua de madeira tratada, tem um produto nela aqui, para que não tenha fungos e tal. Então, ela é uma madeira permitida, excelente para panificação, principalmente, né, Marcos? Então, panificação de fermentação natural, trabalhar com a sobra de um pouquinho. E aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Seta, né? Amigo Seta, o Gilson, né? É, o Gilson, o Gilson. Um abraço para o nosso pessoal aí da fermentação natural, né? E... Então, é isso, pessoal. E é gostoso o trabalho com ela, viu, pessoal? É gostoso, né, Marcos? É melhor que a mesa de marmo. É boa. É? Ah, para esse trabalho aqui é bom, viu? É melhor, né? Tá. Agora, para o chocolate, ninguém ganha da mesa de marmo, né? Bacana. Então, pessoal, a gente tem, na verdade, um tampo de mesa, ó. Então, o Marcos pode usar aqui. Ele já usou na padaria, usou lá na confeitaria. Bom, pode carregar, né? Ela é flexível. Você pode carregar. É o mesmo que trouxe ela para cá agora, né, Marcos? Exatamente. Você pode carregar ela para qualquer lugar. Pessoal, está aqui, tá, ó. Vou colocar tudo juntinho aqui, né, tá? Para poder cortar. Pessoal, ó. Vou cortar só a pontinha aqui. Tá? A medida. Se você quiser tamanho, vocês vão ficar a critério de vocês, tá? Eu vou cortar aqui esse tamanho aqui, ó. Beleza? Ó. Outro pedacinho aqui. Esse é o louco do patrão, tá, galera? É isso aí, Marcos. Cuidado com esse louco aí. Vai virar mais um biscoito, né? Depois vira mais um biscoito, tá? Depois ou agora? Agora mesmo, né? Ah, bom. Ele já ajuda a gente. Galera, eu vou colocar aqui a minha forma de alumínio, tá? O ideal é colocar aqui bem retinho, tá, pessoal? Ó. Foi um desafio, não é? Você, né? Não me desafio nessa, hein, Marcos? Agora que está tudo feito. É muito fácil também, né? Não tem como... Quando chegar num nível mais difícil, você vai conseguir. Boa. Não tem nem graça fazer esse desafio, tá? E a dona Cícera Marcos, tá bem? Tá bem. É? Sua esposa, sua filha? Sua ótima esposa está aí em casa, Odessa. Está te esperando, né? Está descansando, né? É. Eu até mandou um áudio pra ela vir aqui me beber água, bastante líquido. Aí o Ed Tati já sai de mim aqui, ó. Você mandou um áudio pra ela tomar bastante água? Não, ela mandou, né? Ah, é? Pra mim tomar bastante líquido, né? Mas por quê? Pra não ficar sem comer. Ah, sim. Tá cuidando de você? É, cuidando de mim. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Nada daquele dia ainda que eu passei mal, lembra? Ah, tá. Então depois de vir pra cá, sempre cuidou, né? Cui agora e cuidar mais. Isso aí, tem que cuidar mesmo. Galera, é isso aqui, ó. Tá pronto o nosso paletinho de chocolate, tá bom? Pessoal, vou levar pro forno agora, tá? Vou assar por 15 minutos, 180 graus no laço, tá bom? 15 minutos, mano? 15 minutos. E no tom, 160 graus, tá? 160 graus. Beleza? 15 minutos também. 15 minutos também. Tá bom. Feito isso, agora eu vou botar pra dar o banheiro de chocolate, tá? Bacana. Valeu, pessoal. Olha que é, ó. Assou. Assou, esfriei, tá? Tem que esfriar. Tem que deixar esfriar, tá? Porque senão... Ó. Derreteu o chocolate. Derreteu o chocolate. Estou usando a cobertura, pessoal, tá? Cobertura de qual marca? É, da Harrod, tá? Da Harrod, tá? O pessoal, igual o pessoal já conhece, que eu uso muito a Harrod aqui na padaria, tá? Lembrando, igual você falou, o que é, eu podia fazer e aplicar aquela técnica que eu fiz no camafel, né? Só cobrindo, né? Só cobrindo. Mas porém, como ele é um canudinho de chocolate, o paletinho de chocolate tem que ser todo ele coberto, né? Uhum. Então não dá pra usar aquela técnica do camafel, tá? Tá. Então eu vou pegar ele aqui, galera, ó. Ah, com seu garfinho. Exato. É a mesma técnica, você pode fazer o camafel assim, tá, pessoal? Uhum. Mas ele vai ficar inteiramente coberto, né? Vai. Muito bom, Marcos. Tá. Pessoal, papel manteiga, tá bom? Pra colocar ele, pra derretar. Eu faço depois pra tirar, tá? Muito legal, hein, Marcos? Não justifica mesmo comprar fora esse paletinho de chocolate. Quem compra aí fora, comenta aqui embaixo, pessoal, se algum de vocês aqui que me acompanham tá comprando paletinho de chocolate pra revender na sua loja. Não faça isso. E, galera, na sua padaria não pode faltar esse garfinho aqui, tá? Isso mesmo. Esse garfinho é de auxílio pra gente aqui pra banhar chocolate, tá? Trufinhas. As bombas também, o banho, tudo com o auxílio do garfinho, tá? Tá joia, Marcos. Não é meu telefone não, viu? Não? Não é de alguém. Então é do Eric. É do Eric, né? O doutor vai servir, você tá desligado, né? Tá. Rapaz, o Eric me acompanhando aí nas novidades, Marcos, aí do canal, nos projetos, aí voltamos aí pra casa quase 11 horas da noite. Acabou a bateria do celular dele, a esposa dele ficou preocupada, me ligou. Já quase meia-noite ele não chegava em casa, você acredita? Também. Ele resolveu me acompanhar. Será que vai ser a vida dele? Vai acompanhar, né, que você vê, vai. Vai voltar meia-noite, hein, Marcos? É projeto atrás de projeto, né, Eric? Ele vai voltar meia-noite e vai voltar de lá pra cá. Vai dormir aqui mesmo, é bom deixar o cachorro pra ele. Acho que a esposa dele vai botar pra dormir na rua, né? Aí, vai, ela falou. Tô brincando, não falando, né? Eu tenho a casa do meu cachorro, ó. A esposa dele é muito boazinha. Olha, tá aqui, tá? Passando mais aqui. Faltou esses três, pessoal. Igual eu falei no início do vídeo, galera, o tamanho do palitinho vai ficar a sua preferência, tá? Mais fininho. Porém, você não pode fazer muito fininho que pode quebrar, tá? Fazer muito mais fininho que esse aqui pode quebrar. Então, fazer um tamanho bem legalzinho que não corre esse perigo, né? Você pode vender, pessoal, tanto num balcão por quilo, ou você pode já deixar ele embalado, que é o que a gente faz aqui. Aí a validade é maior. Validade chega a ser de quantos dias, Marcos, esse palitinho? Esse aqui dura uns 10, 15 dias, né? 10, 15 dias, é. A gente coloca 10 dias aqui, mas até 15 e dura, né, Marcos? É, que esse palitinho, né, pessoal, pode colocar, uma galera pergunta direto pra nós, né? Você pode colocar o melhorador, no melhorador não é continuador. Como que é? Esqueci o nome, pessoal. Você pode colocar no... Na massa, que dá mais tempo de... De validade? De validade, sabe? Eu vou lembrar o nome até o final do vídeo, tá, pessoal? Um tipo de conservante? É, conservante. Exato, isso aí, tá? Porque faz tempo que não usa, mas consegue mais, não. Não precisa, né, Marcos? Não, nós não usa aqui, né, né? A gente não usa aqui, pessoal. Mais natural, melhor, tá? Exatamente. Pessoal, tá aqui, nosso palitinho, tá? Vou deixar secar agora, é, tá? Porque depois nós põe aqui na mesinha e você ficar... E finaliza, mas demora pra secar? Não, uns 4 minutinhos, tá? É, quando eu não tô usando a cobertura, tá, pessoal? Tá. A cobertura é muito rápida pra secar. Rapidinho, seco. E o ar-condicionado ajuda bastante, tá? Nossa, mas a gente vai devorar isso aqui, Marcos. Vamos ver essa receita, você faz esse pouquinho. Tá querendo economizar? Não, só pro vídeo, né, só pro pessoal de casa, né, galera? Pra gente já volta. Fica à disposição, né, e também dá pro pessoal fazer pra vender, tá? E não se esqueçam, pessoal, quem gostou, dá o like aí no vídeo. Isso, segue o chefe, Marcos Torreira, no Instagram, tá, pessoal? E se inscrever no canal. E hoje nós gravamos dois vídeos pro canal Filho da Verda, tá? Como é que tá esse canal aí que virou lenda, né? Tô lá, Marcos, muita promessa, promessa. Tá muito promessa e nada. Não, tá? Eu acho que semana que vem sai, sabe? Sai, você lança esse canal? Vai lançar, tá? E nós estamos fazendo muitos produtos pra pessoa poder vender e ganhar. É uma graninha essa, é. Esse é o intuito do seu canal? Esse é o intuito, poder ajudar o pessoal. Legal. E assim o pessoal ajuda o dar like no nosso canal, né? Aí sim, Marcos. E não só o nosso canal, como o do Alco Santana aqui também, tá, pessoal? E ó, se por acaso você assistir esse vídeo, então, daqui a uma semana, já vai estar o link do vídeo do Marcos, no canal do Marcos. Tá bom? Então, até já, pessoal. Mais um produtinho que o chefe Marcos começou a fazer aqui de forma artesanal e tá vendendo, né, Marcos, bastante. Tá aqui, galera, finalizado, tá? Nossos palitos de chocolate. Podemos experimentar? Fica à vontade, tá? Fiz tão homenagem ao Juninho, né? Nossa, que delícia. Fogueirinha aí, né? Deixa eu quebrar o pessoal aqui, galera. Delícia, tem que fazer com manteiga mesmo, pessoal. A manteiga dá todo sabor, viu? Tá vendo? Isso aí, então. Deixa eu colocar aqui. Ó, pode vender sem medo de perder por R$49,00 o quilo, tá? Por R$45,00 tá bom. Isso é bom que você tá falando, que o pessoal sempre pergunta, por quilo, tá? A maioria das plantas que eu faço aqui, a maioria das plantas que eu faço aqui, tudo é praticamente por quilo, tá, galera? Aí já fica já algumas perguntas pra vocês fazerem, tá bom? Vamos comer tudo aqui. Se você gostou, faz o que, Marcos? Deixa o like. Segue o chefe Marcos Arezzo. Não saia antes de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.